O que é o Navigo Fitness? O que é o lugar onde você quer fazer, seu passeio em Los Angeles, Chicago, Bairro Nevada, você seleciona o seu lugar e escolhe fazendo mais só por centenas reais do local. Vou dar um exemplo para vocês. Agora nós vamos passear na Serra da Califórnia. Você pode regular a sua velocidade aqui, conectar com o seu iPod ou o seu iPad ou o seu iPhone e fazer toda a sua conexão com o aparelho na sua esteira. Extrai-se do mundo e se foca na sua esteira onde você vai estar agora, nas montanhas da Califórnia, andando ou correndo por lá. Essa esteira faz o passeio virtual onde a velocidade é controlada por você em situações reais, com elevações, declinações, também que a esteira acompanha no local. É um equipamento exclusivo da Vip Kids, também de última geração. Reparem que você está caminhando pelas montanhas. Isso também é passeio na cidade de Los Angeles, na Suíça, em Chicago. Uma coisa muito interativa para buscar a pessoa quando está fazendo exercício. Nós temos as bicicletas do Armstrong. Foi um ciclista que venceu nove vezes a Corrida da França. Então as bicicletas das aulas de spinners, de RPM, são exclusivas dele aqui na academia. Enfim, todo o equipamento nosso é Matrix, tudo de primeiro nível, última geração mesmo, pronto para os alunos virem curtir a Zona Norte e o que curtirem na Zona Sul para a Vip Kids. Pois é galera, a Vip Fitness está chegando aqui na Zona Norte. Com uma turma, uma equipe maravilhosa, trazendo duvidades em fitness, em atividade física, em maquinário. Nosso maquinário é de primeira. É o primeiro maquinário black do Brasil, da Matrix. A primeira academia a ter esse maquinário black, que é uma coisa extra. Só a gente tem, tá? Vocês precisam conhecer. É show de bola. Fora a aula de spin, com essa sala maravilhosa. Olha só que linda. Sala de ginástica, tudo novinho, tudo lindo, tudo de primeira. Para você que é Vip, para você que gosta de coisa boa, de preço bom, de professores maravilhosos. Foi escolhido a D por todos, entendeu? Melhor, tô louca com essa equipe, sabia? Tô apaixonada. E, assim, cheio de duvidades. Do coordenador pós-graduado em nutrição, esportiva, em musculação, em fitness, em emagrecimento, em alimentação, tanta coisa. Pois é, venham conferir. Eu espero vocês, eu e toda a minha equipe. Um beijão pra vocês. Tchau, viu?